Quem não tem vontade, depois de um longo tempo em dieta, e fazer aquela refeição livre? Espera ansiosamente a semana inteira pra chegar no sábado ou no domingo e poder comer aquela refeição, aquela pizza que você tanto gosta. Mas afinal de contas, isso tem um propósito fisiológico e vai melhorar o seu shape? Ou é apenas uma desculpa esfarrapada pra fugir da dieta? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que aqui nesse canal eu já mostrei tantas vezes refeições do lixo, refeeds e dias de carboidratos mais altos. E vou te mostrar exatamente qual o propósito de tudo isso. Então vem comigo nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa. Galera, pausa rápida nesse vídeo pra eu te apresentar o meu patrocinador Amadugão Suplementos. Lá você pode usar o cupom LP e garante 10% de desconto no site mais completo de suplementos alimentares do Brasil. Lá você encontra os suplementos das marcas mais baratas, as mais exclusivas, e você pode usar o meu cupom pra comprar qualquer coisa, qualquer marca. É só correr lá e garantir o seu. Fora os suplementos alimentares, eles também tem um monte de outras coisas, de variedades de molhos, de pastas, de várias coisas que você pode adquirir pra tornar a sua rotina um pouco mais saborosa e um pouco mais equilibrada e saudável. Corre lá no site da madrugão. Tamo junto, segue o vídeo. Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas Perro chegando pra mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega sua mamita e vamos nessa. Mais um dia de batalhas no 90 se iniciando por aqui. E hoje eu tive uma surpresa muito grande mesmo. 102.5 quilos. Véi, eu acho que... Eu preciso ver, mas eu acho que eu perdi quase 1 quilo desde a última vez que eu chequei o meu peso. Que foi anteontem. Ontem eu acabei não me pesando, pulei. Então vamos registrar aqui, porque aí a gente vai avaliar o que vai ser feito e o que aconteceu até agora. Vamos lá. Bom, manos, então... Não, não foi tão absurdo assim. Eu achei que eu tinha pesado um pouco mais aqui, mas aparentemente eu pesei 102.8 no quarto dia de projeto. Hoje, dia 6, 102.4, tá? Ontem o meu consumo foi 2.850 calorias, porque foi um dia off de treino. Assim como aqui, ó, 2.970. Dias off de treino eu faço um consumo calórico um pouco mais baixo, tá? Então ontem foi de off, 2.850, peso hoje 102.4 quilos. Lembrando que ontem, manos, eu não fiz cardio, tá bom? Eu não fiz cardio porque eu resolvi tirar um dia 100% para descanso. Ontem eu estava me sentindo bem quebrado mesmo, então eu falei, cara, hoje eu vou descansar total. E ainda bem, porque o meu peso ainda assim está caindo, não é sinal de que a gente fez algo bom. E agora é isso aí. Lembrando, manos, que hoje eu já tinha tomado uma xícara de café depois de me pesar e eu já tinha tomado água. Então meu peso, realisticamente, está mais leve do que isso. Deve estar aí na casa dos 102, tá? Mas eu botei isso daí porque foi o que eu me pesei e eu quero registrar tudo 100% certo e eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Então tenta sempre se pesar de manhã, depois das suas necessidades fisiológicas, porque esse vai ser o seu peso mais correto possível para aquele dia específico. Com o mínimo de roupa também, tá? De cueca ou de biquíni, de preferência. Tarte no dia. Agora sim a gente dá o start oficial, né? Quando eu faço a primeira refeição, eu considero sempre o meu start, manos. É por isso que eu sempre faço o meu storyzinho de start lá no Instagram e compartilho com vocês a minha rotina sempre de quem está me seguindo lá no Instagram. No Instagram e também no grupo do Batalha dos 90, que a galera está lá trocando uma ideia, está da hora demais. E aí essa aqui eu fecho sem o ovo, eu fecho uma tapioca com ovo, uma sem ovo porque essa aqui eu gosto de misturar com doce de leite, tá? Que são 30 gramas de doce de leite. A primeira refeição está 100% igual, manos. Por enquanto eu não vou fazer alteração. Eu quero ver como é que vai ser o meu treino hoje. Hoje eu vou treinar peitinho, tá? Então a gente vai fazer tetas hoje e hoje possivelmente eu estou decidindo se eu vou ou não fazer o meu primeiro refeed dessa semana. Antes de eu começar a minha dieta, quando eu estava fazendo a dieta anterior que estava funcionando muito bem, eu estava fazendo dois refeeds na semana, manos, tá? Sempre no dia que antecede o meu treino de pernas. Então eu mudei um pouquinho a estratégia, eu resolvi fazer a primeira semana de dieta sem nenhum tipo de refeed porque eu queria estabelecer a minha mente no lugar certo. Queria... É como se eu quisesse fazer com que a minha mente entendesse que eu estou em dieta e é isso aí. E funcionou muito bem, eu fui 200%, calculei os meus macros em todos os dias certinho, depois eu vou mostrar pra vocês. E é isso aí, meus queridos. Ó, storyzinho de start. Se você não me segue no Instagram, segue lá, cara. Lucas é P. Pro. Tamo junto, sempre fazendo enquete, interagindo com vocês. Agora vamos comer e começar o dia. Saúde. Tchau. Tchau. Se liga na sincronia de trabalho. Enquanto o Léo edita uma parte do vlog aí, eu edito uma parte aqui e aí a gente vai sincronizando, ganhando tempo e consegue dividir as operações porque a gente tem mais um monte de coisa pra fazer durante o dia, então quanto mais a gente consegue adiantar o processo aqui, melhor. Mas eu quero falar com você, cara. Sobre refeição livre. Mano, todo mundo quer fazer uma refeição livre na dieta, mas afinal de contas, a primeira coisa que a gente tem que entender, ela tem fundamento ou não? Tá? Como vocês viram, talvez seja interessante eu fazer uma refeição livre hoje, mas por quê? Por que que seria interessante pra mim e por que eu ainda estou relutante? Primeira coisa que vocês tem que entender, independente de ser uma refeição livre ou mero refeed, aonde você aumenta o seu consumo de carboidratos durante o dia, a intenção de um dia com consumo calórico de carboidratos mais alto é restocar os seus estoques intramusculares de glicogênio. A gente sabe que o que fornece glicogênio são carboidratos. Então quando a gente faz um refeed, já tá no nome, é um refeed, é uma recarga de glicogênio, porque você ao longo de uma semana, 10 dias, 15 dias, em dieta, em déficit calórico, treinando pesado, fazendo cardio, obviamente perde glicogênio intramuscular, e aí você faz uma reposição através de uma refeição livre, e essa reposição vai estocar os seus estoques novamente, e vai dar uma acelerada no seu metabolismo, porque vai ser um estímulo a mais na sua leptina, e você vai conseguir queimar mais gordura durante a semana, porque você, além de estimular esse hormônio que também tá vinculado ao metabolismo que é a leptina, você vai conseguir ter uma performance melhor durante o treino, vai ter mais pump, vai ter mais fluxo sanguíneo, mais nutrientes sendo jogado pro músculo, uma performance melhor, um gasto energético melhor durante aquela sessão, vai conseguir mover mais peso, que por sua vez vai fazer com que você consiga manter mais massa muscular durante o período em déficit calórico, porque obviamente quanto mais força a gente perde durante o período de dieta rotada a queima de gordura, mais tendente é o nosso corpo a usar aquela massa muscular como fonte de energia, famoso catabolismo, a gente perde massa magra, então quanto mais força a gente conseguir manter durante esse processo, mais massa muscular a gente acaba conseguindo manter, tá? E se a gente tem mais massa muscular, o nosso metabolismo consequentemente é mais acelerado, quanto mais massa magra no nosso corpo, mais o nosso corpo precisa trabalhar pra bombear sangue pra aquela região, pro músculo que a gente tem, nutrir aquela região, e consequentemente maior o nosso gasto energético. Então simplesmente por ter mais músculo, você queima mais combustível. Olha que louco! Então cara, é muito importante obviamente você conseguir continuar treinando forte, e o refeed, ele vem com essa intenção, de restocar os seus estoques de glicogênio, pra uma semana, alguns dias, duas semanas a mais, de treinos eficientes, tá? Por isso mesmo eu estou cogitando fazer um refeed hoje, porque eu já estou sentindo que a minha performance está caindo um pouquinho, a minha força caindo um pouquinho, e o meu peso também está caindo relativamente rápido, né? Eu perdi praticamente 2 quilos em 6 dias, mas tem uma contrapartida pra isso. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos fazer a próxima refeição. Hora de comer, né? Tem uns pratinhos aqui? Tem uns pratinhos, precisa purê de abóbora? É abóbora. O que tem hoje? Carne, arroz, arroguinho, olha só, vou mostrar o preparo aqui. Joana está mandando tudo aqui pra nós, isso aqui é abóbora, né? É. Ó, abóbora, cozida, arroz, carne. O bom, cara, é que a gente já faz tudo em grande quantidade. Está colocando as mentinhas ali, ó. E aí a gente já vai preparando aquelas marmitas que a gente mostra pra vocês. Isso aí é um adianto enorme na nossa vida, e deixa a gente muito mais protegido a erros, né? Porque se você já tem o negócio pronto ali, é só botar no micro-ondas e comer, menos chance de você errar e na hora do desespero ali na fome, pegar qualquer coisa no armário. O que é a refeição bonita? Nutritiva, saudável, vai descer bem, giri bem, cara, uma das coisas que eu tinha muito antigamente, muito, não calma lembra disso, né, irmão? Eu tinha muito refluxo, eu terminava uma refeição e ficava com ela voltando. E depois que eu corrigi os alimentos na minha dieta, que eu percebi que funcionava melhor pra minha digestão específica, eu melhorei demais. Mas uma coisa que eu percebi é que me dava mais refluxo, mingau de aveia. Especialmente quando eu colocava muita pasta, pasta de amendoim, esse tipo de coisa, eu tendo a ter um pouquinho mais, né? Comida sólida, sim, cara, não me dá nada. Então, hoje, eu não sofro com isso. E se você sofre com esse tipo de coisa, mano, fica a dica pra você, tá? Reveja o que você tá adicionando na sua dieta, e quais são as refeições que te dão refluxo logo após você comer elas. Se você tá assistindo voltar, é porque o seu corpo tá tendo dificuldade em absorver aqueles nutrientes por algum motivo, tá? Então, pense bem nisso. E ó, pós-almoço, vou comer uns 4 quadradinhos do Hershey's. Pra mim, cara, esse chocolate aqui, 73% de cacau, é amargo, é uma delícia. Eu adoro chocolate amargo. Muita embaixo, qual é o seu tipo de favorito de chocolate? Nosso é esse. Mas ó, o que eu quero falar pra você, em contrapartida, tudo aquilo ali que eu falei antes, é muito difícil, tá? A gente conseguir julgar qual é o momento certo da gente fazer uma refeição livre. Porque a maioria das pessoas que vai se auto-julgar, ela vai deixar o emocional levar em conta, né? Então, às vezes você tem que se perguntar o seguinte, o meu rendimento no treino, ele tá realmente caindo, ou eu naturalmente tô perdendo energia, pode estar em déficit calórico, e não tô me esforçando de maneira proporcional? Pense bem nisso. Porque tem uma grande diferença entre, estou dando o meu máximo, e não estou conseguindo entregar o que você tava entregando antes, e acho que estou dando o meu máximo, e consequentemente não estou conseguindo chegar onde era antes. Então, se você tem certeza de que você não tá conseguindo render, talvez seja um bom momento pra você fazer um refeite, tá? A Aninha tá na dieta já, já foi. Dá pra dieta, né? Agora vai ser isso aqui, então. A galera tá pedindo aula no projeto, hein? Mano, tá nos meus macros, tá no seu. Chama a polícia, chama a polícia. Eu comecei hoje, tá? Posso abrir e tomar aqui no espalho, ver se tem algo aí? Eu não fiz as fotos, então quer dizer que eu não comecei ainda. Ah, então tu já traquei uma galagada, porque já passou o prazo. Era ontem, ou hoje é segunda? Hoje é segunda. Segunda, é hoje. Então é hoje, tem que começar. Por que tu não fez as fotos? Vamos fazer as fotos amanhã, então. Tá, a gente faz amanhã. Pessoal, vamos mostrar um negócio pra vocês. Olha como essa menina já ficou, pra quem não conhece ela. É, ela já ficou num shape cabuloso. Então, ela tá doida pra conseguir ficar sequinha de novo pro verão, e tem mais que fazer um projeto maneiro. Até pra servir de exemplo pras meninas que acompanham o canal também. Muita gente perde, ó. Então, comenta aí embaixo, hashtag vanmoninha, vamos dar essa moral pra ela aí. Mas não vamos colocar que eu vou ficar igual quando eu compito. Não, ninguém vai fazer isso. A gente tá fazendo isso aqui pra ficar no nosso... Eu quero ficar no físico, estético, eu consiga manter. Mais importante que eu consiga manter, porque físico de competição eu não consigo manter. Então, é isso. Vamos fazer, pronto. Competição é o YouTube? Quem fica melhor? Agora, 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 Comer dois quadradinhos, comer quatro quadradinhos no total. Quatro. Tá na minha dieta? Tá na minha também, não? Só cheiro os quadradinhos. Na minha dieta não tá bom? Não, na minha dieta do Léo não dá, tá amor? Hã? Na minha? Tá na minha dieta do Léo? Não. Ah, poxa. Na dieta do Léo? E a dieta do quanto mais. Quanto mais eu comer, tá bom. Poxa, fiquei aqui com a mãozinha. Aí, viu? Saúde, meus carros. Tenha consciência da sua composição, calcule seus macros, e comer um pedacinho de chocolate por dia. Só tenha de fazer bem. Que vai dar uma limpada na sua mente. Você vai consumir algo que você gosta. E não vai ter... Não vai ter isso. Uh! Comer tudo isso. Se você estiver calculando seus macros, você pode. Tem que ter consciência, porque eu, por exemplo, realmente não como. Na minha casa eu não tenho, porque eu sei que vou comer tudo de uma vez. Então... Tem que ter essa consciência. Tem que saber se você vai ter essa consciência. É. É quatro quadradinhos e acabou. Isso aí. No meu caso, só um. Então, como eu ainda não botei nenhuma refeição hoje, eu vou botar aqui do zero. Eu já deixo pré-salvo os alimentos que eu estou usando, né? Duas fatias de queijo, do queijo light. Duas fatias de peito de peru. Vou aplicar duas vezes. 120 gramas de tapioca. Dois ovos inteiros. Seis claras. 30 gramas de doce de leite. Mumu. Nosso segredinho. Carne, né? Primeira refeição agora. 200 gramas de carne. Eu acho que eu já tinha botado arroz. Acho que já. E aí, ó. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Que legal. Já tenho salvo aqui, mas vou mostrar pra vocês. Se você for aqui em escanear o barcode no aplicativo My Finesse Palsse. Já escaneia direto a quantidade de chocolate que você tá... O chocolate que você tá comendo. Exatamente o próprio. É. Special Dark Traditional 73% cacau. Aí eu vou botar aqui, ó. Ele bota... Ele diz aqui que, ó. Cadê? Um terço de tudo isso aqui, que é 25 gramas. Nossa, eu não comi nunca um terço disso aqui. O bagulho inteiro tem... Eu comi um pouco menos de 25 gramas, então. Vou ter comido uns... 20 gramas. Não, 25 gramas, né? Se dá uns 4 quadradinhos, deve ser isso, né? Prontinho. 140 calorias. Meus macros até agora, 110 proteína, 150 carbo, 42 gordura. E assim você vai controlando pra não estourar seus macros e saber exatamente o que você tá consumindo. Tomamos uma coquinha e a gente volta a falar sobre refeição livre. Olha só que coisa linda. As refeições já prontinhas aqui, vai entrar frango nessas. Né? É, meu filho. Prepare-se. Quando você não se prepara, você já está se preparando pro fracasso. Olha só que intenso. Ó, gente. Refeição, pré-treino, tapioquinha, whey e o segredo. Sempre presente. Mumuzinho. Mumuzinho neles, tio. Para o Pumping Summer. Né? Hoje é o treino de peito. Nossa, você vai perder o treino hoje, hein, mano? Poxa, queria, né? Por que você vai perder o treino mesmo? Um bom motivo. Qual que é o bom motivo? Te deixo em off, né? Tá bom. Depois dessa todo mundo sabe. Eu perdoo, meninão. Tapioquinha, rapaziada. 120 gramas de tapioca, 2 fitilhas de queijo light, 30 gramas de mumu e 45 gramas de whey, que é um scoop e meio, tá? Então, ó, precisa de whey, meu filho. Corre lá no site da Madrugão. Use o cupom NP e dá aquela moral pro seu mano, tio. Use o cupom NP lá no site da Madrugão. Você pode comprar qualquer coisa do site, qualquer marca, qualquer produto só no cupom NP. Porque o seu mano agradece demais. Melhores preços, hein? Melhores preços tão alto. Arrasta pra cima. Tem arrasta pra cima aqui, né, Léo? A gente bota aqui, eu boto aqui, arrasta pra cima. Ah, então acho que a pessoa vai clicar o quê? Na tela do PC e ela vai ser arrastada pra cima. Não, mas vai arrastar pra cima aqui e vai aparecer na tela. Mas não é touch. Não, mas é pra ter mais tempo de papaganda, né? Ah, entendi. Show, viu, gente? Pensa aí. Pô, Léo. Pô, mano, eu acho que o seu frango tá vivo, velho. Mataram ele, colocaram tudo no pote direito. Caralho, tá quase gritando, mano, olha esse negócio. O pior é a placa de arroz que tá aqui. Meu Deus, velho. Isso aqui é pra poder crescer mais rápido, gente. Isso é um macete, ó. Você bota um bloco assim, ó. Ai, que nojo! Ele cresce direto, vai direto. Mano, você tem que... Mano, na moral, velho, você ganhava um concurso de Masterchef, velho. Isso aqui, cara, é uma culinária exótica, viu? Mano, eu não esqueci de ir fazendo ovo, velho. Ele ligou o bagulho aqui pra fazer ovo. Eu falei pra ele, eu falei, mano, você vai acender uma fogueira? Ele botou o fogo no máximo. Ele falou, por quê? Eu tomei ainda. Eu tomei, que eu ia fazer tipo panar de feijão, saca? Arroz. O leão na cozinha é top. Caraca, né? Imagina você fazer um jantar pra... Oh, não posso falar. Não, foi mal. Deixa pra... Mas aí você pede comida, tá? Pelo amor de Deus. Exercício maior. Eu esperava que eu fosse estar fraco hoje, mas isso que eu estou, vai além de ter fraco. Eu não estou conseguindo nem contrair a minha musculatura. De tão depletado que eu estou. Gente, lembrem-se, isso é um caso à parte Eu tenho essa percepção Porque Enfim, são oito anos Há quase uma década competindo Fazendo com que meu físico chegue a limites Do extremo de percentual de gordura Então eu sei qual é a sensação correta Eu sei como eu Supostamente devo me sentir durante um treino A minha percepção começa a ficar mais embaçada Faltando duas, três semanas Para competir, porque aí você já está em um estágio de zumbi Total, eu não, estou na primeira semana Então eu sei o que hoje eu preciso fazer Será que foi o tempo que a gente ficou de fora? Foi, a gente ficou uma hora e meia conversando A gente chegou aqui na academia e acabou tendo uma Encontramos um amigo nosso aqui fora Aí ficamos um tempo conversando, batendo papo E aí É claro que se eu tenho um impacto no treino O tempo não justifica Eu estou sem força, eu estou sem glicogênio Mas eu tomei pré-treino e estou com dor de cabeça A minha passou, foi só esquentar o corpo É, você tomar pré-treino, esperar E o negócio não passar E deixar passar o efeito E não treinar é foda Dá dor de cabeça mesmo Mas é isso Até que está vindo um pumpzinho agora Mas muito, muito, muito fraco mesmo Aquele pump forçado, sabe? Mas a gente treina do mesmo jeito Não é porque está murcho, está sem força Não Dá uma melhora Vamos E aí galera, acabei de chegar aqui no banheiro Gente, gente, estou bem impressionado com o shape, viu? Mas acho que você está me sentindo fraco no treino Não, está ruim Está melhorando, está melhorando Isso aqui é o último que sai Última coisa, gente Pessoal, estou de volta em casa Cara, vou falar para vocês Quase que eu esqueço de mostrar a refeição Sabe o que acontece, gente? Eu estou fechando a primeira semana de vlogs todos os dias Aqui com vocês todos os dias Fazendo vídeos todos os dias Então, eu ainda estou, obviamente, no período adaptativo E aí chega uma hora que você está com a cabeça cheia de outros trabalhos Que eu também tenho, outras obrigações E eu acabo esquecendo de pegar a câmera Mas não vou deixar vocês A gente está fazendo isso aqui junto É um comprometimento meu Vai ter vídeo todo dia Sem errar Então, aqui está a refeição pós-treino É, pelo menos o que restou dela Arroz e carne É, como vocês viram aí o que eu falei Eu decidi não fazer minha refeição livre hoje Decidi deixar o shape puxar um pouquinho mais Eu vou continuar hoje com o aumento Dessa quantidade de carboidratos Eu vou avaliar meu peso amanhã Dependendo se o meu peso cair mais Eu penso Mas eu vou deixar puxar um pouquinho mais Eu gostei do aspecto do físico hoje Eu gostei do que eu vi E eu sinto que Se eu deixar puxar um pouquinho mais Vai fazer bem para o físico Tá? Então É isso Essa é a minha percepção falando Então é isso Essa é a minha percepção falando Eu sei que é muito difícil para você Tomar essa decisão Ou saber se é a hora ou não de fazer o refeet Mas o meu conselho para você Meu querido Que não sabe a hora certa Não tem um coach Um treinador do seu lado Para te dar essa opinião Te dar esse julgamento Estabeleça um dia Na semana De repente Uma vez a cada 15 dias E faça a sua refeição livre Por mais que você Especialmente se você estiver sentindo necessidade Tanto mental Quanto física Se você estiver se sentindo fraco E realmente achar que tem necessidade De fazer um refeet E realmente sentir que está precisando muito Daquilo mentalmente Pensa bastante Realmente eu preciso Ou eu estou exagerando Ou consigo ainda treinar Hoje eu me senti depletado Bem depletado já no treino Caberia fazer um refeet Só que antes de fazer o refeet Eu vou deixar puxar um pouquinho mais Mais um ou dois dias E aí eu vou fazer esse refeet Na hora certa Então é isso É só essa visão que eu queria passar para vocês Se você não conseguir ter essa percepção Bota um dia fixo Uma vez a cada 15 dias Uma vez a cada 7 dias Isso daí vai Claro De acordo com a sua percepção E se achar que não precisa Então não faça Tá? Ah, é ok rapaziada É o seguinte Vamos lá Natural Verso hormonizado Isso implica em alguma coisa Na hora de fazer uma refeição livre Você não vai poder fazer uma refeição livre Porque você é natural? Não E sim Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu te explicar Tá? Antes de ficar frustrado Me escuta Naturalmente Ou não naturalmente Quando uma pessoa faz a utilização de hormônios Ela vai ter um metabolismo mais acelerado Porque obviamente O nosso corpo vai começar a carregar mais massa muscular E novamente a gente volta àquela questão De quanto mais massa muscular a gente tem Mais acelerado é o nosso metabolismo E consequentemente Maior vai ser o nosso desgaste de glicogênio ali no treino Então a gente vai ter uma capacidade de tolerar Cargas maiores calóricas Cargas maiores de carboidratos E a gente vai utilizar isso de maneira melhor Porque a nossa absorção de nutrientes Vai ser potencializada Obviamente pela utilização de esteroides E também pela maior quantidade de massa muscular Certo? Então você vai comportar uma quantidade maior de glicogênio Então vai fazer um pouco mais de senso pra gente De sentido no caso Pra gente fazer refeições livres Refeições de refeid com mais frequência O que não significa que porque você é natural Você não tem que fazer Pode ser que você tenha que fazer sim Isso vai ser muito individual E vai variar do metabolismo de pessoa pra pessoa Eu sou uma pessoa que Durante toda a minha carreira no esporte Tive um metabolismo muito acelerado Então hoje que eu estou com apenas doses baixas de testosterona Chegando ao nível de TRT De reposição apenas Eu estou redescobrindo o que funciona E o que não funciona pra mim Por isso que hoje o meu consumo calórico Está em 2950, 3000 calorias Sendo que antes eu conseguia começar uma dieta Voltada a perda de peso em 3600, 3500 Então é claro que a nossa taxa de manutenção calórica vai mudar O nosso metabolismo vai mudar A nossa resposta a determinados tipos de treino vai mudar Então a gente tem que sempre observar Como o nosso físico está respondendo Pra gente poder tomar essa decisão Mas sim, existe uma grande influência Enquanto a pessoa faz a utilização de esteroides Em relação a conseguir lidar melhor com refeições do lixo Beleza? Então meu conselho pra você é o seguinte Se você é natural Tente não fazer uma refeição do lixo com tanta frequência Em contrapartida aqui no meu canal Eu já ensinei vocês diversas vezes A fazerem dieta flexível Quando você tem a consciência de fazer dieta flexível E manipular os macronutrientes de vocês Vocês conseguem ter uma liberdade muito maior Em poder comerem determinadas coisas que vocês gostam Vocês me veem comendo às vezes um chocolate Vocês me veem encaixando em alguma coisinha diferente Na minha dieta, sem precisar de fato Causar uma explosão de calorias É claro que vai existir aquele dia que você Mano, hoje eu não estou a fim de contar Hoje eu quero dar um break pra minha mente mesmo Aí vai de você Eu sempre digo um negócio Antes de você decidir que você vai tirar um dia Pra comer alguma coisa que você quer Se faça a seguinte pergunta Até onde eu estou disposto a ir Em prol de um físico? Isso está abalando o meu psicológico? Eu estou ficando mal comigo mesmo? Porque eu não estou podendo comer algo que eu quero muito? Então de repente não vale a pena pra você Ficar se privando tanto Vai, sai, faz sua refeição e depois volta com tudo Porque no fim das contas a gente tem que lembrar o seguinte Nós queremos alcançar a nossa melhor versão? Sim Mas se a nossa intenção não é subir em um palco Não é estar competindo em alto nível com outros atletas Então não existe um motivo que seja justificável Pra gente fazer algo tão extremo com a nossa mente Beleza? Agora falando de maneira geral Não apenas sobre hormonizados ou naturais Presta atenção A função do refeed é restocar glicogênio Então Naturalmente você não precisa Comer uma pizza ou um hambúrguer Simplesmente pra restocar glicogênio Você pode fazer isso de maneira limpa Só aumentando o seu consumo de carboidratos Aumentando aí em 100%, 150% Até mesmo 200% em alguns casos Dependendo do seu metabolismo Você tem que testar Pra saber o que funciona pra você E consequentemente fazendo isso Você vai acumular menos retenção hídrica Porque você não vai ter um consumo de sódio tão alto Que vai vir através de uma pizza Doce, açúcar e tudo mais Então você vai conseguir fazer isso de maneira mais consciente É claro que a diferença entre um refeed limpo Que é 100% fisiológico Que você vai fazer como estratégia alimentar Pra restocar glicogênio E conseguir melhorar a sua performance nos treinos O refeed sujo Ele também faz isso E ele tem como intenção Dar uma clareada mental Então veja dessa forma Você pode fazer um refeed limpo Então se de repente você sentir Que por exemplo Você tá perdendo rendimento no treino Você quer fazer um refeed Pra conseguir melhorar Tá se sentindo muito muxo E não tá sentindo necessidade De comer uma pizza ou um hambúrguer Você pode fazer isso de maneira limpa O meu conselho pra você É que você aumente em 100%, 150% O seu consumo de carboidratos durante um dia E avalie no dia seguinte No dia seguinte já volta pra quantidade normal E aí você testa e vê o que funciona pra você E vai ciclando dessa forma Fazendo um refeed a cada 7 dias 10 dias Ou o que você achar pertinente naquele momento Beleza? É isso gente Não importa se você é natural ou hormonizado O importante é que você ache o que funciona pra você Eu conheço muita gente natural Que tem um metabolismo super acelerado Por exemplo Pode sair comendo o que quiser E danada E pessoas que fazem a utilização de hormônios Como eu utilizei por muitos anos E eu não podia sair comendo qualquer coisa Que eu ficava igual um botijão de tão retido Beleza? Então é isso pelo vídeo de hoje Curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Um beijo no coração Conta com a sua inscrição E com o seu like aqui embaixo Viu? Cara, ajuda demais o canal É nóis Valeu E a gente se vê no próximo 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 Obrigado.